Já montamos aqui, nós temos prêmios engraçados e temos prêmios que não são engraçados, que são besteiras. Nós vamos começar agora a brincadeira do sim ou não. Você troca ou não troca? Troca ou não troca é a brincadeira que marcou a televisão brasileira. Todo mundo lembra daquela brincadeira? Sim! Não! Lembra disso? Opa! Quem lembra? Então, atenção. Garçom, por favor, pode se posicionar. Eu sou o primeiro. Você vai ser o primeiro. Meu cobalha, né? Bom, o lance é o seguinte, o garçom já está indo pra nossa cabine, tem que colocar o fone, tá rolando uma música no fone. Já pode deixar a música rolando aí no fone. E nós vamos escolher... Ó, ele não consegue ver a gente aqui, ó. Ele está um pouco mais pra trás, ele não consegue ver. Já desliga aqui o monitor do garçom, por favor, pra que ele não veja. Isso, vamos deixar só essa câmera aqui, ó. Pode vir pra cá um pouquinho com essa câmera pro garçom não ver. Isso! Pode vir mais, a gente vai trabalhando aqui na 2. Perfeito, tá pronto? Lombardi, escolhe um item aí. Aqui é coisa... Aqui é bagunça e aqui é uma coisinha mais legal. Tem até uma viagem... Ó, tem dinheiro... Cadê o din-din? Onde está o din-din? Ah, está aqui, ó. Está ali, ó. Tem que... 1, 2, 3... Tem 500 reais. Tem um vale-viagem pra Fernando de Noronha. Tem um celular novo. Vamos lá. Mas como é que chama isso, Lombardi? Como é que chama? Ele pegou a única coisa que a gente não sabe o nome. Pode falar que ele não está ouvindo. Ah, ele está com um negócio. É um moedor de carne? Eu acho. Vamos lá, então. Garçom. Aí o pessoal avisa ele no sinal. O Catarina pode avisar também. Garçom, você aceita um moedor de carne? Não! Não quer um moedor de carne. Fabíola, escolhe alguma coisa pra ele. Um coadorzinho? Um coador velho, né? Bem zoado, sujo ainda. Garçom, você aceita um coador? Sim! Ele já tem um coador. Ele já ganhou um coador aqui no Balanço. É o primeiro prêmio que você dá ao vivo na televisão brasileira. Se ele troca isso por uma, alguma outra coisa dessa. Vamos dar um prêmio bom. 500 reais. 500 reais. Vai. Garçom, você troca esse coador velho que você acabou de ganhar por 500 reais. Não! Não, então levou. Pode dar pra ele. Levou. Obrigado, garçom. Ah! Ô, coador. Não tinha coisa melhor, não? Não, não precisa gritar. É isso. Acabou de perder 500 reais. Bota a Fabíola aí agora. Põe aí. Pelo amor de Deus. Põe aí. Fabíola Hyper, tinha a brincadeira do sim ou não, em homenagem à primeira transmissão da televisão brasileira. Essa semana se comemorou a primeira, 18 de setembro, a primeira transmissão ao vivo da televisão brasileira. E a gente tá trazendo aqui um quadro icônico da televisão brasileira. Muito bom. Estamos posicionando a Fabíola. Vamos ver se ela já tá colocando... Não, não escolhe ainda não, porque ela não tá com o fone. Não tá com o fone. Tem que ser o fone com música. Vê se tá com a música aí, garçom. Porque a Fabíola atrapassa, viu? Ela é trapaceira. Ó, coloca. Ó, ela já tá quase pronta. Tá quase pronta. Só vou plugar aqui. Não se preocupa, que a gente tem até as sete da noite. Vou te falar, viu, meu? Ó, seguinte. Sete minutos. Fabíola, tá ouvindo? Fabíola, tá ouvindo? Peraí. Ela deixou cair, gente. Caiu da minha orelha. Mas você, pelo amor de... Eu deixei tudo certinho. Vamos lá, tem que ficar sem ouvir. Fabíola Hypert na brincadeira do... Sim! Não tô ouvindo mais. Não! Olha lá, pronto. Atenção. O... Fabíola Hypert... Marquinhoso. Põe aí. Fabíola Hypert, você aceita um disco... Do menudo. Do menudo. Marquinhoso. Atenção. Sim ou não, Fabíola? Você aceita... Peraí, peraí. Não tem música lá. Tá ouvindo. Desculpa, eu não tenho culpa. Ela já ouviu. Vamos ter que trocar. Ela ouviu. Vai. Vai ter que trocar. Não, eu não ouvi ainda, mas ela tem que pôr a música. Mas se você não tá ouvindo, não tem problema. Tá ouvindo. Mas se você não tá ouvindo, quando você sai... Ela respondeu. Eu tô ouvindo. Ah, pô. Eu falei que é bom. Não, vai trocar. Peraí, vamos fazer um teste aqui. Vamos lá. Não é culpa minha. A música tá funcionando. Mas já enrolou tudo. Vamos lá. Pronto. Tá funcionando a música agora, então vamos lá. Agora tá. Agora a música tá funcionando. Pronto. Vamos escolher pra ela outra coisa. Vamos escolher pra ela. Ó, jarro de abacaxi. Estilo da nenê da grande família. Isso, isso. Vamos lá. Fabíola Hypert, você aceita um jarro de abacaxi? Peraí. Ele tá arrumando minha orelha aqui. Puta. Sim ou não? Não. Não quer um jarro de abacaxi. Escolhe alguma coisa pra ela. Pinguim, pinguim de geladeira. Fabíola Hypert, você aceita um pinguim de geladeira? Sim. Olha aí, ela já levou, ela já levou, ela já levou o primeiro prêmio. De mãos vazias ela não serve. Você gosta. O que você quer oferecer? Galinha. Pergunta pra ela, vai. Você aceita uma galinha com três, seis, nove, dez ovos? De mentira, de mentira. É de mentirinha. Não. Não, vai continuar com a jarrinha de abacaxi. Você aceita um binóculo para ver, olhar quando você vai à praia, olhar o Diogão de longe? Hum. Sim. Sim. O binóculo é legal, o binóculo é legal. Então a gente tem que pegar uma coisa ruim pra ela. Vamos pegar aqui, ó. Uma máquina de escrever véia e estragada. Nossa, é legal pra caramba. É legal só pra fazer. Vai. Vai. Fabíola Hypert, você aceita uma máquina de escrever? Você troca a máquina de escrever pelo binóculo? Você quer a máquina de escrever? Sim ou não? Sim. Sim, vai levar a máquina de escrever. Vai levar a máquina. Olha, agora a última da Fabíola Hypert. A última da Fabíola. Um celular novo. Isso. Um celular novo. Vai levar um celular ou vai ficar com a máquina de escrever? Vamos lá. Fabíola, você aceita o celular ou você prefere a máquina de escrever? Você troca a máquina, o celular pela máquina? Sim. Vai levar o celular. Olha. Pode tirar. Ganhou? Ganhou o celular. Ganhou o celular. O cara, quando joga, ela é fogo, o bicho. Acho que ela ouviu, viu? Traz ela. Você tava ouvindo ou não? Tava ouvindo. Não, é. Tava. Ganhou um celular, Fabíola. Eu ganhei. É, tava ouvindo. Ela saiu melhor que eu. Agora o Lombardi. Por que você não ofereceu? Obrigada. A gente ofereceu coisa boa, que você não quis. Agora vai o Lombardi pra cabine. O último participante. Vem lá, Lombardi. Sente aqui. Vamos lá. Ganhei celular. Assim que estiver pronto, já me dá o ok, a brincadeira do sim ou não. Você quase estropicou, quase me quebra o telão, gastaram uma fortuna pra fazer o telão. Seguinte, você vai participar agora da brincadeira do sim ou não, vamos ver. Você brinca agora aí com a gente. Seguinte, escreva pra gente o que você acha do programa. Se você curte o programa, escreva nas redes sociais. É claro que eu tô enrolando até preparar o Lombardi pra deixar ele... Não, mas senta aí. Ela tá ouvindo música. Olha o Lombardi. Você tem que ficar sentado. Senta. Senta, senta. Vamos começar então. Foi bem alto. Fabiola, vamos começar com essas botinhas. Já pensou o Lombardi com essa bota de cowboy, tipo Paquito? A cara dele. Paquito da Xuxa. Vê se tem chulé. Não, não tem. Tá novinha. Vamos lá. Lombardi. Vai ser de um grande boiadeiro, viu? Ó, Lombardi, você aceita botas de cowboy sim ou não? Não. Não. Ai, Deus do céu. Vai perder o saco, cara. O que você quer escolher pra ele? Nós não temos pressa quase, né? Nós não temos pressa. Tá quase terminando, mas tudo bem. Lombardi, você aceita um telefone antigo que não funciona? Não. Ai, que bonito. Não, ele não quer nada. Ele não quer nada. Gente, o que ele tá ouvindo ali? O que ele tá ouvindo? Abre esse áudio. Abre esse áudio. Ele tá ouvindo. Ele tá ouvindo isso. Olha. Ó, seguinte. Terceiro prêmio. Atenção. Eu quero dar isso aqui pra ele. Peraí, peraí, peraí. Deixa por último. Tá bom. Porque é o seguinte. Tá bom. Lombardi, você aceita uma viagem pra Fernando de Noronha? Sim ou não? Não. Não. A viagem fica pra mim, não? Não, lógico que não. É ele que tá lá. Lombardi, você aceita um disco do Menudo? Não. Ele não aceitou nada até agora? Não. Ai, que rabugento. Tem que ir ouro, ó. Curuzos. Ah, peraí. Quintinho. 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 Quinhentos reais por fim de semana. Isso é bom. Lombardi, anuncia você. Senhor Lombardi, o senhor trocaria o disco do Menudo por quinhentos reais? Ele não ganhou, ele não ganhou, ele não pegou, ele não tem nada. Ai, que bolo. Só o dinheiro, só o dinheiro. Ô, senhor Lombardi, o senhor aceitaria quinhentos reais em dinheiro vivo por o senhor gastar no fim de semana? De vez, é. Sim. Ah. Isso, a coisa dele foi ligeira. Olha, é, o Fabiola Raipert. Agora podia ir você lá, né? Eu tô parecendo um rádio velho, você não me liga mais. Faz tempo que você não me liga. Sensacional. Vamos com esse rádio velho? Vamos, vai. Vai, anuncia. Vai. Ô, Lombardi, você... Ah, ótimo. Você trocaria... Tô ouvindo nada. Lombardi, você trocaria... Quinhentos? É só o som. Só na caixa. Ô, Lombardi, você trocaria quinhentos reais por um rádio velho? Sim. Ah! Você acaba de ganhar a premiação. Aê! Ótimo, obrigada. Muito bom. Olha, velho. Vocês não acham que a gente devia colocar o Gotino lá agora? Não dá tempo. Não dá tempo. Ó, vem pra cá. Você ganhou um rádio... Você vai levar um rádio velho, bicho. Bom, o som é... Você ouvia a voz do... Sonsaço, meu. Você ouvia a voz do... Ô, muito obrigado. Grátis. Vamos lá. Uhul. Vamos lá. Resumindo, eu ganhei. Olha, eu vou falar... Foi naquela pontuação do ranking lá. Ele tá com fone, ele tá som, meu. Hã? Hã? Pô, que sonsaço. Ô, eu quero esse som. Pô, adoro isso aqui. Eu tenho dois, três rádios em casa. Antigos. Gente, você levou o quê, garçom? Eu levei o Coador. Coador? O lombar de um rádio velho e a Fabiola um celular. Gente, a Fabiola, quando tem jogo, essas coisas, ela se dá muito bem. Impressionante. Mas eu acho que alguém da profissão tá avisando ela. Porque só ela, o lombar de... Não, não, eu fico feliz. Mas não tem botão, cara. Eu queria ganhar aquela viagem ali, mas é tudo bem. Eu sei que você queria ganhar o disco do minuto. O disco do minuto. Dança. Você chegou a ganhar. Cantar. Sem parar. Joga. Olha. E sai pra galera.